Oi mestieros, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pediram bastante aqui no canal que é abrindo os presentes da Caterine e eu vou contar uma breve história pra vocês. Eu gravei esse vídeo pra gente, até pra mandar pro pessoal que tava na festinha, né? Meus familiares, amigos, enfim, que deram os presentes pra ela e ia mandar pra cada um deles. E aí no vídeo eu fui falando o nome, tipo, ah, esse é da tia tal, esse é da prima tal, esse é do amigo tal. E eu não queria deixar isso no vídeo, eu não imaginei que vocês fossem querer vídeo assim, pra ser bem sincera. Então eu demorei um pouquinho pra postar esse vídeo porque foi um pouquinho difícil de editar, porque tinha eu conversando com os familiares, falando o nome de cada um e eu acho chato colocar aqui falando o nome de cada pessoa porque tem gente que não liga, que tudo bem, e tem gente que não gosta, né? Então eu optei por não colocar nomes e aí demorou um pouquinho pra editar, o notebook tá até ali, ó. E eu tô fazendo a introdução aqui agora, porque não tem introdução, não tem final, não tem nada. Vocês vão perceber que a Caterine no começo ela tá mais entretida, pro final ela já tá mais cansadinha, né? Ela já não vai ligando mais tanto. Mas eu fiz questão de pôr aqui pra vocês já, que vocês me pediram tanto, né? O vídeo tá bem caseiro, mas tá bem gostosinho, eu mostro todos os presentes, com exceção de alguns, que é a Caminha Montessori, que ela ganhou. Ela ganhou também um guarda-roupa. E por que que eu não vou mostrar esses? O guarda-roupa ainda não chegou, a Caminha Montessori já. O meu presente do Marlon também já chegou, mas eu não vou mostrar porque vai ter um tour pelo quartinho novo da Caterine. Quem não me segue no Instagram não tá sabendo, então me segue lá, meu Instagram tá aqui no box de informação pra vocês. Mas eu tô mudando o quartinho da Caterine e tá ficando muito lindo, gente. Tá ficando uma graça. Hoje chegaram os presentes que eu e o Marlon compramos pra ela pro quartinho, na verdade. E ai, tá ficando uma graça. Tá super fofo, tem certeza que vocês vão amar. Mas aí vocês vão ver esses presentes no vídeo do tour pelo quartinho novo da Caterine. Peço desculpas pela cara de cansaço, porque eu tô realmente cansada. Vocês vão ver que essa semana vai proar um vlog de um Vale Night que a gente teve. E meu Deus do céu, eu não estou pronta pra essas coisas. Nossa senhora, gente, tô muito cansada. Mas enfim, chega de enrolar e vou deixar vocês com o vídeo aí. Espero muito que vocês gostem. Um presente? Yes! Vamos abrir esse aqui. Não! Outra Ângela! Toma essa ela! Ai! Que linda! Outra Ângela! Vou mostrar aqui, ó. Olha a Ângela! Só não vou assim, né? Não! Não! Olha esse aqui! Esse vai ser lindo. O tamanho é? 20. Então vai ficar grande. Imagina! Não, Té, porque põe com meia. Ó! 19. Com meia dá. Ela usa 18. Ó! Pode pôr essa aqui mesmo. Botinha! Deixa eu mostrar aqui. Olha! Uma borda pra ela usar no frio. Ó outro, ó! Outro! Nossa! Vamos ver! Ó! Que linda! É o conjuntinho! Da Minnie! Ai, meu Deus do céu! Da Minnie! Olha aqui! Olha que linda! Ó! Lucas e Carol! Ai, Tini! Olha aqui! Que mocinha! Eu não quero saber de roupa, não, Té, Tini! É bom abrir de brinquedo. Ai, que lindo! Vai, você vai, você vai parar aí. Vai pegando, né? Dá um presente de brinquedo aí, Mar! Ó, Caterine! Ó! Deixa eu voltar direto. Nossa! Que cacinha! Que cacinha! Pra poder... Hã? Pra poder... É, escoltar os caminhões que foram... Se quiser, né? Que é serviço... É, que é serviço... É, que é serviço... É, que é serviço de transporte... Mas... É, pelo menos... Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Tá aqui, meu Deus do céu! Olha! Lindo! Olha! E... 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 Não, não, não! Aqui, ó! Ai, olha aqui! De cupcake, filha! Que linda! Ah, Leneca! Ó! Ai, meu Deus do céu! Que lindo! Que lindo, filha! Olha que bonitinho! Olha! Blusinha de frio! Olha aqui, do unicórnio! Mãe, eu tô brincando com o pai da bonheca! Que lindo! Meu amor! Você quer saber dos brinquedos, né? Mas... A mamãe tá interessada nas roupas e você nos brinquedos! Ai, bananinha, você falou? Naninha! Naninha, certeza! Nossa senhora! Que linda, olha aqui, filha! É só dar na mão dela que ela custou! Olha, Caterine, Caterine! Olha! Que linda, bananinha! Personalizada, olha que lindo! Lene! A hora que ela estiver dormindo... Olha aqui! Ah, nossa, Naninha, aqui! Nossa senhora! Ela vai ter que ir pro Monte Perno! Olha aqui! Que lindo! Olha aqui, leg montaria! Nossa, que um grande! Achei que fosse tamanho 2! E blusinha de frio! Olha, filha! Que que você vai gostar! Vai! Olha, neném! Aqui! Olha! Abre aqui, mãe, pra ela! Quando ela abre! Pai, abre aqui! Mentira que a dona do Zé é isso com a Caterine! Olha isso aqui! Meu Deus do Céu! Que coisa mais linda! Filha, onde é que você vai usar isso? Não brota! Olha, eles quase batem aqui na cabeça! Olha! Que lindo! Gente, veio junto com o casaquinho, olha! Olha a cabeça! Maravilhoso! Olha, baixa um pouco o volume aí, dá pra você ver! Olha, sempre esse! Olha, Nini! Que lindo! Mais um conjuntinho, olha! Nini tá equipado pro frio! Ó! Aqui, ó! Olha que lindo também! Sobretudo! Olha! Olha aqui, ó! Sobretudo, Marinho, olha! Olha! Que chique! Que lindo, ó! Sobretudo! Olha o telefone! Alô! Ah, minha menina! Ó! É verdade! Minha! Ah, que lindo! Pijaminha! Planeladinho, ó! Muito bom! Não, mexe aí, ó! Olha aqui, vovô! Quentinho, ó! Olha aqui, guarda aqui, ó! Lindo! Açougue, tem coisa, carne faltando já! Se tiver aqui, você vai hoje, porque amanhã a situação vai ser drástica! Olha! O que vai voltar a R$19,00! Que lindo! Ai, que lindo! Olha! Maravilhoso! Que lindo, gente! Lindo! 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 Vou testar, tá tamanho doido, ó! Vamos ver! É lindo também! Olha! Olha! Que lindo! Lindo, lindo! Olha! Ai, que lindo! Quem que é? Olha, filha! E a lavadora, vai! Olha, que lindo! Deixa eu mostrar esse que ela ganhou! Tá! Tem que ir no tívoro, ele trocar! Outra que não erra nunca no presente! Gente! Olha! Que coisa mais linda! Vai entrar! Que lindo! Ó! Conjuntinho também, gente! Ó! Que amor! Ai, que lindo! Já tá ligado, já! Tamanho outro lindo! Só a roupa linda! Guarda-roupa! Acho que não vai dar pra trocar o guarda-roupa, mamãe! Eu gostaria que só fosse você, ó! Ai, que lindo! Só que é enorme! É um! É porque é comprido, né? Olha aqui, um grande! Olha lá! Ai, adoro esses legs! Olha! Ele é maior! Não, é! É blusão! Olha! Que lindo! É bruxo! Olha! A sopa da caramelo vem tão cheirosa! Esse aqui é tamanho 2! É bom que o coletinho dá pra usar! Mentira! Igual! Você não sabe o que você ganhou! Você vai surtar! Você vai surtar quando você ver que você ganhou! Caterine! Olha aqui! Ô, Nhi! Caterine! Olha lá, Nhi! Olha lá, Nhi! Olha aqui! Ela queria muito esse cachorrinho! Ela viu no Zanini! Ela não queria largar! Olha essa! Vem toda equipada! Vem ver! Tailandina! Olha! Linda! Olha aqui! Guarda essa, Fé! Nhi! Nhi! Não tem um negócio de guardar a boneca! Não tem um negócio de guardar! Não tem um negócio de guardar! Olha aqui! Que legal! Uma cadeirinha pra você! Olha aqui! Chega de brinquedos! Olha! Legal! Não tem um negócio de guardar! Que legal! Que legal! Carine! Olha aqui! Cusquei em cima! Ah! Que isso? Monta no seu Pokotó! Vem! Feita! Abre a perna Vai segurando a linha Pocotoc, pocotoc, pocotoc Aperta aqui, ó Pocotoc, ela ama Gente, vocês viram tanto de presente Lindo, que essa pequenininha que ganhou Eu amei todos Muito obrigada a todos os convidados pelos presentes Muito obrigada pela presença em primeiro lugar Não só no dia da festa Mas nesse um ano de vida da Caterine Vocês com certeza fizeram parte Desse um aninho dela Ajudaram a gente a chegar aqui de alguma forma E eu sou eternamente grata Sabe aquela frase? Agradecer sempre Agradecer sempre Então muito, muito, muito obrigada De coração, viu? Amo cada um de vocês Obrigada também a vocês Que estão aqui no canal com a gente Não estiveram na festinha Pessoalmente, mas estiveram virtualmente Eu fiz uma live Pra vocês lá no dia no Instagram E também já coloquei aqui pra vocês O teaser da festa Logo tá o aniversário completo Assim que o pessoal me mandar Mas muito obrigada, gente Obrigada pelo carinho Pelo amor de sempre, viu? Vocês não tem noção Do quanto isso é importante pra gente Muito, muito, muito obrigada Vai ter gente que pode me perguntar Por que ela ganhou mais roupa Do que brinquedo Pra quem me perguntava Dica de presente Eu fui sincerona Falei, gente, ó Brinquedo ela gosta? Ela gosta, claro Ela é criança Ela sabe o que é brinquedo Mas ela tá naquela fase Que ela quer explorar tudo Então tudo pra ela é brinquedo Minhas panelas são brinquedo Colher é brinquedo Acessório de cozinha é brinquedo Gente, na boa O que a gente tá precisando mais pra ela mesmo Que perde muito rápido Que é caro pra caramba É roupa Mas dá o que teu coração acha Que você tem que dar Muitas pessoas deram brinquedos E outras deram roupa E eu agradeço a todos Porque a gente amou Tudo, 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 tudo Então é isso Big beijo Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Deixa um gostei aqui pra mim Pra saber que vocês gostam desse tipo de vídeo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau